Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Esse vídeo vai ser um vlog bem realidade do nosso Natal, porque o nosso Natal foi uma correria No vídeo passado eu contei pra vocês, né, que a gente tá lutando aqui com a obra E como a maior parte do nosso tempo a gente tá aqui na obra, o nosso Natal também vai ser aqui na obra, gente Tô aqui na nossa obra, na nossa futura varanda, ainda tá sem pintar, vocês tão vendo, né Ainda tem muita bagunça aqui, gente, tem telha, tem tábua, tem areia, tem cimento, tem tudo aqui ainda Mas eu e minha mãe, a gente veio mais cedo e a gente colocou uma mesinha aqui, ó Colocamos umas cadeirinhas aqui, porque o importante é comemorar o nascimento do nosso Senhor Então não importa onde que a gente esteja, o importante é que a gente vai comemorar, né A gente não vai fazer uma ceia, nem nada chique não, é só pra gente passar aqui um tempo em família E vocês sabem, né, gente, que eu adoro enfeitar as coisas, ficar bonitinho Olha o que eu comprei, gente Um mini pinheirinho, olha que gracinha E tem até um papai noelzinho aqui, ó Eu trouxe aqui pra eu poder decorar Daqui a pouco eu e minha mãe, a gente vai trazer as comidas, as coisas, eu vou mostrar pra vocês Mas, gente, eu acabei de ter uma ideia aqui agora Não sei se vai dar certo Eu vou aproveitar que minha mãe tá tomando banho Pra eu executar essa ideia, porque senão ela vai me xingar Ela vai falar Menina, você caça moto, você fica fazendo as coisas sem precisão Eu tive uma ideia, gente, de fazer uma árvore de Natal Com a escada que a gente usa pra trabalhar aqui na obra Eu comprei uns LEDs que eu vou colocar ali na minha casa E eu tô achando que eu vou fazer essa árvore de Natal Provavelmente não vai dar certo Mas eu vou tentar e eu vou filmar pra vocês O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow in a one-horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Deve que você colocou Mãe Tem um outro pra comprar? Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh A gente vai colocar só maionese Falando aqui com o dinheiro que eu esqueci de comprar Salsicha no dia Salsicha Sabe o que é salsicha que eu queria? Aquela bolsosa de... Latinha Aquela lá é diferente Ela é diferente Se você quiser... O que é salsicha? Poxa O que é salsicha? Se você quiser põe essa aqui, às vezes vai me estragar Tá bom, também a gente não vai acabar, meu mano Tô com fome, eu como qualquer coisa Se tiver arroz e pôdor, eu tô comendo Que arroz Faxinoso 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 O que é salsicha? Faxinoso Dia de Natal Dia de Faxinoso Faxinoso Oi, gente Vamos comer coisa de adulto Banoninha de maçã verde Muito bom Muito bom, né, Mohan? Você gostou? Ame Faxinoso 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 A gente tá fazendo comida e comendo banoninha Faxinoso não tem fruta, mas tem o gosto que é importante, mas tem o gosto, não precisa de ter a fruta dentro, só o gosto, tem o gosto da maçã? tem, bom viu, gente já fiz o sopicão, pelo não ter escrito, esqueci de comprar a salsicha para colocar, ou então o peito frango né, mas agora não dá mais tempo, porque já está de noite, então vai ser assim mesmo, está gostoso né Diego? muito bom, está gostoso, então é isso que importa, vou levar lá para cima que eles estão fazendo churrasco, e depois vamos ver se vão fazer mais alguma coisa, já tem arroz pronto também, e agora, ah mas não pode, não, não pode mostrar a casa, porque senão vai ser spoiler, ah verdade, não pode, só mostra, vamos mostrar só a varanda, porque a varanda ainda não está arrumada né, a casa gente, vocês vão ver tudo no diário da construção, tá, que eu vou mostrar o passo a passo para vocês, em breve vocês já vão ver como que ela está aqui agora, porque vai ser rapidinho os vídeos, mas agora eu não posso, porque senão vai perder a graça né? Jessica, explica o conceito da árvore, aí eu também preparei uma árvore de natal, com um conceito, e é um conceito muito artístico, e ambiental também né? que é o conceito de obra, como nós estamos fazendo uma obra, eu, o que que eu fiz? Eu peguei uma escada, né, que simboliza o que? o crescimento, que simboliza o que? A subida, e aí eu decorei com os ledes, que a gente vai colocar no quarto, tomara que eles não quebrem nem estragam, a gente vai colocar o lede lá no quarto depois, não mostra aqui não tá Diego? Isso é surpresa, e aí eu fiz uma árvore de natal, pra iluminar aqui ó, porque eu vou filmar a mesa depois, pra vocês, a mesa também não tá pronta ainda não, tá gente? Espera, vou colocar umas flores aqui, e é isso gente, e a festa dos vizinhos tá na maior altura, aí eu tô tentando falar mais alto, sabe? Não filma lá os vizinhos, não pega direito autoral menino, daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês a nossa mesa, tá? Gente, agora eu já coloquei o nosso sopical lá em cima, e eu vou fazer uns pratinhos com uns frios, sabe? Como se fosse uma mesinha de frios, vou preparar aqui uns pratinhos, eu até comprei uns queijos que nem eu nunca comi, igual esse queijo aqui ó, é queijo provolone, eu não me lembro de ter comido esse queijo aqui não, e ele é defumado, e eu comprei uns queijos diferentes, porque o Mohamed gosta de queijo, né? Você gosta de queijo? O quê? Você gosta de queijo? Sim. Aí ó, eu comprei uns queijos diferentes, pra ele poder experimentar, esse aqui é o queijo prato, que eu acho que eu já comi, mas eu não me lembro muito bem, e esse aqui, esse aqui eu conheço, que esse aqui é a mussarela palito, comprei mussarela, e eu comprei também, gente, salaminho, porque o Mohamed ama esse salame, porque parece um pouquinho com sujuk, aí eu fui lá e comprei um de cada jeito, esse aqui salame tipo italiano, esse daqui salame com borda de pimenta, esse aqui eu acho que o Mohamed vai gostar, porque tem pimenta e ele gosta, e esse daqui salame tipo milano, aí eu comprei esses salaminhos assim, eu vou arrumar agora direitinho aqui no pratinho, tem essas linguiças aqui também, linguiça calabresa, tem essas duas aqui ó, pequenininhas, mas aí a gente vai fritar ela e vai fritar, não sei se a gente vai fazer batata frita, e também aquela rodelinha de cebola, porque aqui em casa todo mundo ama, sabe? Aquela rodelinha de coisa, mas eu não sei se vai fazer porque já tem carne, já tá fazendo, às vezes fica muita coisa, né? Mas isso aqui eu vou colocá-lo na mesa pra já começar, pra já servir de aperitivo, né? Eu faço algumas coisas também, faz um... 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 Gente, estou tentando ser criativa aqui ó, coloquei salaminho, agora queijo provolone, um cheiro diferente tem, queijo provolone fatiado assim, aí coloquei o queijo prata, coloquei o outro queijo Um... 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 O... Um... E aí... Pronto gente, terminei de fazer o nosso pratinho de frios Coloquei aqui o salaminho, aqui o provolone, aqui o queijo prata E aqui o queijo mussarela A gente vai levar lá pra mesa, né gente Aí na hora que o churrasco ficar, antes do churrasco ficar pronto, né Já dá pra ir degustando Eu vou levar isso daqui também E gente, eu esqueci de falar Eu vou levar isso aqui também, ó, pão de alho Pra gente poder assar o pão de alho gostoso, né E daqui a pouco eu já vou preparar um pratinho Dessas coisinhas aqui, só é que quente, né Calabresa, essas coisas, os outros aperitivos Teste de qualidade, controle de qualidade Ó gente, eu tô fazendo as coisas salgadas e o Diego está fazendo aqui as coisinhas doce Olha, o que que é isso aí, Diego? Fala o nome aí que a gente não sabe Carnudo De doce de leite Carnudo de doce de leite Nossa, requer altos conhecimentos, habilidades pra poder fazer Só enfiar o doce de leite Diego tá fazendo doce de leite E eu tô aqui No nosso prato Que eu já tô com água na boca, já com vontade de comer Vou dar só Uma assustada nele aqui na panela Pra ficar um pouquinho quentinho Aqui tem peito de peru defumado E aqui tem calabresa Pequenininha assim, ó, de aperitivo Agora não sei, gente Tem que cortar ela ou frita toda assim mesmo? Tem que fritar? Ah, eu vou fritar um pouquinho pra ficar quentinha Eu acho que pode comer assim também, mas Tem que gostar Eu vou fritar Ah, gente, e eu comprei também isso aqui Você já comeu isso, Diego? Não Queijo pra colocar na churrasqueira E ele é de palitinho, olha que legal Eu nunca comi esse palitinho Nossa, eu tô cheio, tantas coisas que tu fez Ai, o Diego já tá cheio antes de começar a comer Aí a gente vai colocar lá na negócio O que? Camping Pra fazer camping? Pra não é camping Não sei Queijo, machimelo Queijo, queijo Mas não é machimelo É, fazer assim, né? Vamos, vamos A gente vai acampar lá em cima da casa hoje Hoje o acampamento vai estar na construção, gente Ó, vou dar só uma assustada aqui nesse negócio aqui E aí, o Diego já tá acabando lá de fazer Já tem que tá esperto O menino tá esperto num doce O Diego, pode filmar o Diego Porque o Diego tem esperto num doce Deixa eu tirar a sujeira daqui, gente Ninguém limpa nada Ninguém limpa nada Ninguém limpa nada Eu que limpei as coisas aqui em casa Não é possível Lavei o banheiro Fazer com sorvete Ó, sorvete Ó, sorvete Ah, fazer com açaí Açaí Tem açaí Tem Ó, sorvete O sorvete fica melhor? É Sorvete não tem Sorvete Branco Sorvete Sorvete branco Coloca isso aqui, gente Só pra dar uma assustada Não gosto de comer esse trem Frio, não Gosto de ficar com as coisas quentinhas É, eu queria ter feito separado Bom, gente, já fiz mais um pratinho de aperitivo E agora eu acho que já tá bom Porque o Diego falou que ele já encheu de tanta coisa que eu coloquei na mesa Agora vamos colocar esse pratinho O Diego já colocou o docinho lá também E a minha mãe e o namorado dela estão assando a carne Então vamos lá pra cima que a gente vai mostrar pra vocês a mesa Bom, gente, agora eu tomei um banho Porque eu tava toda suja de poeira Que eu tava limpa lá em cima E eu lembrei de uma coisa No vídeo de ontem eu falei pra vocês que eu comprei um presente pra mim Mas eu esqueci de mostrar Depois que eu lembrei que eu não tinha mostrado Tive que tirar a blusa pra mostrar direito pra vocês Comprei, gente, esse vestido aqui pra mim De Natal Eu gostei dele por ele ser de manguinha Que larguinha também E ele é comprido, gente Eu até é nos pés Eu vi esse vestido e falei Gente, é a minha cara esse vestido Porque eu gosto de coisa de manguinha E gosto de coisa comprida também, né Eu sempre uso muita saia longa Porque minhas pernas é muito branquinhas E muito cheias de machucado, sabe Eu não gosto de usar nada curto Então eu sempre gosto de saia longa Vestido longo Aí eu comprei esse presente aqui pra mim Já tô até usando O do Mohamed tá ali na sacola Daqui a pouco a gente vai entregar pra ele Deixa só dar meia noite Que a gente entrega pra ele Agora já são 11 horas da noite Agora que eu consegui tomar banho E, gente, eu vou levar os pratos lá O Mohamed já tá querendo comer o salpicão que eu fiz O Mohamed ama salpicão, gente Ama salpicão Então eu vou levar os pratos E eu não vou ficar filmando muito lá em cima Conversando muito lá em cima Porque tá tendo festa Em todos os terraços aqui Da nossa rua, sabe Porque vocês devem ter percebido que quase toda casa aqui tem um terraço E aí tá vindo muito som dos outros terraços E da direitos autorais Então por isso que eu não posso ficar filmando lá Porque tá muito som Mas vocês já viram, né Eu preparei uma mesinha lá Deixei um monte de coisinha lá pro pessoal comer Minha mãe tá por conta do churrasco E agora eu vou levar os pratos Levar os garfos E aí a gente vai aproveitar agora um pouquinho o nosso Natal Em família Vou descansar um pouquinho Porque hoje eu já gravei um monte de vídeo Já editei Já fiz um monte de coisa Vou dar uma descansada agora Vou aproveitar minha família E daqui a pouco Na hora que a gente der uma pausinha De alguma coisa Eu gravo mais pra vocês Eu vou sair Eu vou fazer de qualquer umutinho E então eu vou levar vocês Eu estou com tudo Eu vou fazer um Stoneau Por um Uran Klein E todas as contas E todas as fantanas E deixa as contas Recordensa блиco É Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow Whatever we do, we will be alright These holiday wonders will open your mind May all your wishes tonight come true The love I live, the dream I knew This Christmas I only want to be close to you Whatever we do, we will be alright These holiday wonders will open your mind May all your wishes tonight come true The love I live, the dream I knew Well, I'm off for Christmas It's a magical time full of kisses Take a walk outside and tickle the snowman's nose Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow Whatever we do, we will be alright These holiday wonders will open your mind May all your wishes tonight come true The love I live, the dream I knew This Christmas I only want to be close to you Now that we came here to the room Tava uma barulhada gente lá em cima Os nossos vizinhos tavam fazendo comemoração também de Natal E tava um som bem alto, sabe? Então por isso que eu nem gravei lá em cima pra vocês Conversando assim, porque vocês não iam escutar nada Mas a gente ficou lá em cima, a gente se divertiu bastante Aproveitamos o som dos vizinhos, sabe? Mohamed dançou A gente tava ensinando Mohamed dançar Brincando bastante E foi muito bom, graças a Deus Agora que eu lembrei de avisar pra vocês Meu irmão mais novo não tá aqui, né? Vocês devem ter sentido falta dele Ele foi passar o Natal lá na casa da namorada dele Então por isso que ele não tava aqui com a gente E agora que eu lembrei também, né? Às vezes vocês vão perguntar Ah, Jéssica, a família de vocês toda não reúne, não? Já teve alguns Natais que reuniu todo mundo, sabe? E a minha tia, minha avó também chamou a gente Sabe o que que aconteceu, gente? O Diego, ele adoeceu essa semana E ele ficou bem ruim mesmo E ele tá bem, mas ele ainda tá com alguns sintomas de gripe Então a gente não quis ir lá na casa da minha avó Porque esses dias aqui na região Tá dando alguns surtos de gripe, sabe? E a gente ficou com medo, sabe? De às vezes ele ainda tá com algum vírus, com alguma coisa E acabar passando pra minha avó A minha avó já tá um pouco de idade Então a gente fica um pouco cismado, sabe? Com medo de chegar lá gripado e tudo Então por isso que esse ano a gente resolveu ficar só a gente aqui mesmo, né? Pra evitar, se às vezes tiver com algum vírus Com alguma coisa, passar pra outras pessoas E gente, eu nem entreguei o presente do Mohamed Porque eu quero entregar Eu quero ver a reação dele, né? E como lá em cima tava mal barulhada Eu pensei, falei, não, vou deixar pra entregar pra ele amanhã Que é melhor Porque aí eu filmo a reação dele Vamos ver se ele gostou, né? E aí a minha mãe também vai deixar pra entregar amanhã pros meninos Mas graças a Deus, gente Foi uma bênção ter a família reunida E eu quero aproveitar esse vídeo, né? Esse final desse vídeo Da nossa ceia de Natal Pra fazer uma oração com vocês Pra agradecer a Deus pela vida de vocês Porque vocês têm sido um presente na nossa vida Eu tô muito feliz de ter vocês aqui todos os dias E hoje é um dia de festa É um dia de alegria Mas é um dia também de oração E de meditar E de agradecer a Deus E de sentir a presença de Deus mesmo, né? Nas nossas vidas Na nossa família Então eu vou estar fazendo uma oração por vocês Bem em breve Bem rapidinho, tá? Não vai demorar não E quero desejar novamente Um Feliz Natal pra todos vocês Pra família de todos vocês Senhor, meu Deus e meu Pai Eu me coloco na Tua presença, Senhor E Te agradeço por cada pessoa Que está assistindo esse vídeo Eu Te agradeço, Senhor Porque esse ano Não foi um ano fácil Mas foi um ano que o Senhor Nos fortaleceu muito E nos ensinou muitas coisas Senhor, hoje é um dia especial Hoje é um dia que nós Lembramos do nascimento do Senhor Mas eu Te peço, Jesus Que o Senhor esteja sempre conosco Todos os dias Que nós possamos lembrar Do Teu nascimento Da Tua vida Dos Teus ensinamentos Todos os dias das nossas vidas E não só hoje, no Natal Senhor, alcança cada vida Alcança cada família Derrama, Senhor A Tua bênção A Tua graça O Teu amor Nos ensina, Senhor A ser a Tua imagem e semelhança Nos ensina, Senhor A andar nos Teus caminhos E a espalhar o amor Que o Senhor trouxe nesse mundo Toca no coração de cada uma Das pessoas que estão assistindo esse vídeo E abençoa muito, muito, muito Cada um deles É o que eu Te peço, Senhor Em nome de Jesus E já Te agradeço Amém Graças a Deus Que Deus possa estar abençoando Cada vez mais A família de todos vocês Que vocês possam sentir agora O toque do Senhor E a bênção do Senhor E a bênção do Senhor Na vida de vocês E, gente Antes de terminar o vídeo O Mohamed quer falar uma coisa pra vocês Ele acabou de chegar aqui, ó Fala O que você vai falar pra eles? Feliz Natal Feliz Natal, gente Feliz Natal pra todos vocês Que Deus abençoe a vida de todos vocês Beijo muito grande Dá um beijo Tchau Beijo muito grande no coração de todos vocês Que Deus abençoe e ilumine sempre a vida de todos vocês Até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Inscreve tudo Inscreve no canal Tá E deixe os comentários Tá bom? Tá bom? Então tá, gente Tchau, tchau Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Beijo Tchau, tchau Tchau